Pessoal, hoje nós estamos com a missão de alegria, né? Há uns dias atrás nós estávamos aqui pedindo a vocês ajuda, porque o Baxin estava precisando. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, o Baxin é um cidadão, trabalhador, muito querido, é o homem da merenda da nobre, muito saborosa, gostava. E o Baxin estava precisando com urgência de começar a tirar todos os exames, se preparar para fazer a cirurgia. E ele sobrevive da bicicleta que está parada ali na sombra, vendendo lanche. E para surpresa nossa, em nome de toda a equipe da TV Web Arte de Amar, em nome da nossa ONG, a União do Corpo Santé de Vídeo e o Ponto de Cultura, a gente está muito feliz. O Baxin conseguiu, com os nossos vídeos, sensibilizar a população e graças a Deus está dando tudo certo. Mas é bom que ele mesmo diga, né? Eu estou fazendo a abertura porque ele não tem costume ainda de fazer vídeo, foi o primeiro que fez, graças a Deus. E aí, Baxin, diga aí para nós como é que está a situação. Graças a Deus a situação está boa, né? Porque daqui um mês atrás eu estava numa pior, né? E agora eu ainda estou, porque ainda estou aqui com a Hermia, né? Que vocês estão vendo. Mas amanhã é o dia. Se Deus quiser, chegou o Dia da Glória, que amanhã, quinta-feira, dia 18 de agosto, vai ser realizada a minha cirurgia. Com fé em Deus, minha senhora, vai dar tudo certo. E eu estou apelando aqui também, mas não ajuda, né? Eu quero agradecer a todos que me ajudaram e aqueles que não ajudaram também por algum motivo, né? Aí eu queria também, porque agora que já ia ser a hora do Perno Paca Paca, que é o time de alimentação, né? Porque quem ia ficar aqui no meu canto era a minha filha. Só que ela teve, foi fazer uma cirurgia agora sexta-feira de urgente, aí também está operada. Ainda nem chegou em casa. Foi fazendo ela assim, né? Ela fez, é. Ela fez isso, por isso eu queria agradecer e quem quiser me ajudar, puder me ajudar com os alimentos, né? Depois da cirurgia, que eu vou ficar parado. E aí, quem quiser me ajudar, nós estamos aqui às horas esperando a sua gratidão. Pronto, a preocupação dele procede, né? Os dinheiros que vocês mandaram, não foi necessidade da filha dele. Apareceu, não foi só um médico, nenhuma ajuda para ir caminhar para o hospital. Está tudo resolvido. A cirurgia é amanhã. Uma cirurgia que não tinha nem previsão, até porque eles não tinham os exames ainda. Foi tudo feito, vai se operar amanhã. Só que no decorrer desse período, a filha dele também estava bem doente. Era quem estava vendendo no lugar dele, pela oportunidade de me avisar. Aqui quem está falando para vocês é o mestre Jorge. Para quem não tem dificuldade de enxergar, eu sou um idoso de cabelo grisalho, usou um boné, usou óculos. Estou com uma camisa branca. Então, eu quero agradecer demais, primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, a todos os nossos seguidores, os amigos que se estabeleceram. A comunidade do Curioca, muita gente me procurou para ajudar o bachim. Então, quem controlava o PIX, das doações, era a filha dele. Só que ela foi operada e ainda está hospitalizada. Ele vai se operar amanhã. Aí é que a situação ficou complicada. Ele humildemente está pedindo quem puder ajudar com cesta básica, alguma coisa. Se não tiver como ir buscar a nossa ONG, dar um jeito de ir apanhar. Então, essa é a situação do bachim. O bachim, se Deus quiser, vai fazer a cirurgia, vai dar tudo certo em breve. Como é o grito aí da venda da merenda? Veja a merenda das nove, está de volta. Olha a merenda, está se acabando. Ó, bachim, bachim, bachim para todo mundo. A todas as pessoas, esse é o trabalho da nossa TV aqui na comunidade. Também de ajudar quem necessita. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não esqueçam, quem puder ajudar, que é o ponto crítico agora, é a sobrevivência de alimentação. Muito obrigado. Olha, gente, eu estou aqui para agradecer a todos. E principalmente aqui, o Jorge, foi o caos dele, que aconteceu isso, que se não fosse ele, nem seria, nem o que era que ia acontecer, né? Então, ele pegaram esse ativo, foi puxado, porque a gente queria fazer o que eu pesquisito estava precisando. E esse favor que eu devo a ele, né? Eu não posso pagar, só quem vai pagar é dele. Foi ele que me ajudou primeiramente, primeiramente Deus e segundo ele aqui, viu? Eu estou muito agradecido por ele, perfeito. Eu não, eu estou achando que você não me deve nada. Quem manda é o homem lá de cima. Isso aqui é um cotidiano da minha vida, desde 1975 que eu vim dentro das comunidades. E você merece. Se você não merecesse, você não tinha morrido a parte. Portanto, fique graças a Deus, a sua esposa, que não faltou todo o tempo dizendo a gente como é que estava a sua situação. A própria comunidade foi quem me procurou. Nossa, eu tenho que agradecer a todo mundo e a você mesmo. Se você não fosse um cidadão, ninguém gostaria de você, né? Pois é, gostaria, exato. Então, a sua gratidão a gente transfere para Deus. E as pessoas que, mesmo tendo pouco, tiraram um pouquinho do caráter, mas também deu certo. Tá bom? Tá bom. Rapaz, você vai voltar bom, bonito e barato. E olha a merenda das novas. Tá se acabando.